Vamos pra lá então ao vivo, Larissa Dourado está lá, acompanha toda a movimentação e vai trazer informação pra gente de como é que tá o trânsito. Laris, bom dia pra você mais uma vez. Bom dia, Manoela, bom dia a todos que acompanham o Goiás no ar. Nós estamos aqui no cruzamento específico da 200 com a 250, né? Agora são 7 horas e 49 minutos e a gente acompanha que o fluxo é intenso porque o pessoal que vem da Vila Nova, da Vila Jaraguá e outros setores aqui dessa redondeza aqui do parque agropecuário. A gente vê o pessoal indo pro serviço, outros voltando pra casa, pra quem trabalha durante a noite e madrugada. E o fluxo é intenso, o pessoal tá até respeitando aqui as mudanças que foram feitas pela Secretaria Municipal de Mobilidade, pra melhorar aqui o acesso ao parque agropecuário. A gente acompanha, alguns estão perdidos, alguns acabam cometendo algumas infrações, mas a grande maioria dos motoristas já estão já acostumando com essa mudança que foi feita aqui nesse trecho entre a 200 e a 250, né? Lembrando que foi feita uma via de acesso aqui pro 227 pra melhorar o acesso a 250, que faz parte aqui, que tem uma das entradas para o parque agropecuário. A festa que começa hoje, Manoela, com um show logo mais às 9 horas da noite, né? As entradas começam às 7 horas da noite. É um show beneficente que acontece hoje, o pessoal pode participar trazendo um quilo de alimento ou também um agasalho. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, como é que tá a estrutura lá dentro, né? Já tivemos já ao vivo no Balanço Geral amanhã, mas agora falando sobre esse trânsito. E aí tem um detalhe dessa história aqui do trânsito. Durante a noite, porque o fluxo maior deve acontecer durante a noite, viaturas e agentes da SMM estarão aqui nos portões, né? Nessas áreas que foram feitas essas modificações no trânsito pra ajudar, orientar e evitar também que sejam cometidas infrações. O pessoal do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também vai estar aqui pra dar apoio, né? Inclusive, lá dentro do Parque Agropecuário, também tem vários policiais militares, polícia civil, que vão estar durante todos esses 10 dias de festa pra acompanharem também e melhorar a segurança do local. A gente vai trazendo, então, aqui essas mudanças do trânsito no horário que estamos aqui, né? São 7 horas e 51 minutos, mostrando a respeito como é que tá o fluxo, né? E também como o pessoal tá se portando com essas mudanças. Alguns... Oi! Eu tô percebendo, assim, que neste exato cruzamento que você está, parece que tem um pouquinho de confusão, porque eu percebo que os motoristas que vêm dessa rua em que você está quer entrar ali na outra via e, muitas vezes, o motorista que já está ali na via não dá espaço. E aí eu vejo que alguns entram até na contramão, né? Talvez aí fosse interessante a gente até alertar pros agentes da SMM pra ter gente aí nesse horário também, né? Sim, sim, com certeza. A gente vê aqui, ó, o pessoal que tá saindo aqui da 200, precisa cruzar, às vezes, pra ir pro outro lado, né? Pra continuar, ou outros pra entrar, como esse motorista fez. Alguns, Manoela, acabam indo e pegando essa via de acesso, que é pra descer, né? E acabam quase provocando um acidente. Enquanto você tava falando comigo, tinha passado um carro ali, que não deu tempo de a gente mostrar, que ele quase provocou um acidente, porque ele formou uma terceira fila. Olha lá, o pessoal fechou o farol, o pessoal ainda tá passando, olha lá como é que fica. O pessoal ainda, às vezes, no contramão, porque eles criaram também essa outra via que desce, que é essa alça, né, de acesso pra o pessoal ir pra 200, e muita gente acaba subindo ela na contramão, que pode provocar, sim, acidente, como você bem disse. É necessário que o pessoal da SMM também esteja por aqui pra ajudar, alertar, olha só, esse caminhão aqui, inclusive da Comur, que tá fazendo um acesso correto, da 250 pra 200, mas mesmo assim, ó, é complicado pra alguns motoristas compreenderem esses acessos aqui, entre essas ruas. O cruzamento da 200 com a 250 aqui na Vila Nova. Obrigada, Larissa, pelas informações. A gente tá vendo que realmente há uma certa confusão. É aquela história, né, o motorista não dá passagem, o outro tá com pressa, quer entrar, aí acaba aqui, ó, fazendo isso que essas motos estão fazendo agora, ó, virando na contramão, gente. Tem que esperar pra entrar lá na pista certa, entendeu? E aí isso pode acabar acontecendo acidente, porque a pessoa vai invadir a pista contrária, né? Então, assim, já fica um alerta pros agentes da SMM, que sempre estão nos acompanhando, aliás, né, a gente sabe que eles fazem um trabalho fantástico, é muito trânsito pra fiscalizar o tempo todo, mas especificamente neste ponto aí, que vai ter um acúmulo maior de carros neste período da pecuária, é importante que sejam lá, inclusive, durante o dia. Obrigada, Larissa. Daqui a pouquinho a gente volta com ela ao vivo pra ela contar como que tá a preparação lá dentro pra festa, né, gente, da pecuária que começa hoje. Tem, às vezes, uma confusão no trânsito, tem um certo transtorno, a gente sabe. Muita gente quer... Olha isso, gente. Muita gente quer que a pecuária saia dali há muitos anos, é uma briga antiga, mas tem muitos comerciantes ali também que conseguem um dinheirinho extra nessa época do ano, né? Com um estacionamento, vendendo alguma coisa ali nos arredores, então acaba que movimenta a economia também, né? e a gente quer que a pecuária saia dali e a gente quer que a pecuária saia dali e a gente quer que a pecuária saia dali e a gente quer que a pecuária saia dali